Fala pessoal, tudo certo? Naço André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Rumo à Platina de Demon's Souls Remake aqui com Alice. Já estou aqui com uma vestimenta diferente. Eu coloquei aqui as calças e também a armadura de Ladino aqui com essa capa bem charmosa, bonitinha. E o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Vamos atrás do Rei Alain, ok? Só mostrar para vocês como é que está a nossa personagem aqui. A classe nobre, 75 é o nível dela, 32 de vitalidade e 40 de magia, 25 de inteligência, que são os maiores atributos da nossa personagem. E vamos lá, o que a gente vai fazer? Portões de boletária e vamos atrás do Rei Alain. Atrás da espada. Com a chave que o Ostrava nos deu, a gente vai chegar aos aposentos, eu acho, os aposentos do... do pai do Ostrava, eu não sei, do rei. E para isso, temos que vir por aqui. Acho que vai vir um daqui também. Pronto. E correr depressa, mais que depressa. Isso. Então, cuidadinho, né? Por causa do fogo. E chega lá em Riba. Pegar o caminho, subir o caminho que a gente desceu. E aí, deixa aquele para trás. E... é isso. Aqui vai ter um cavaleiro. Chega a arrebentar ele logo. Igual manteiga, né? Faca quente na manteiga. Na verdade, não preciso ficar pegando nada aqui, não, mas... Sou, como dizem, sucateiro mesmo. Lótus de soldado, coisa que eu... Acho que eu nunca usei na minha vida. Chegar aqui... Deixa o soldado aqui. E com a chave do mausoléu... Chegamos aqui, neste aposento. Beleza. Mostrar para ele aí... A nossa força. Bater nele. Um tiquinho. Cadê ele? Aí ele vai dizer... Você provou... Seu valor e tudo mais, ó. Agora a gente pode pegar... A Soul Branded. Eu sou o velho rei Dory. E você me mostrou a sua força. Aproxime-se. E tome a espada do rei. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar... Esta varinha. E a gente vai... Bater nele. Até ele se tornar... Agressivo. O bicho é brabo. Para fazer ele perseguir a gente. Aí. Ele perseguindo a gente. Até um certo ponto. Se a gente tentar bater nele. E tentar vencê-lo. Ele vai se curar. Vai ficar se curando. Então é melhor se fazer. Eita, nós. Vou tentar trazer ele até aqui. E empurrar ele um pouco mais para lá. Porque ele fica vulnerável ali. Então chegando lá de novo. Volto com vocês. Para a gente tentar fazer isso direitinho aí. Corta o vídeo aí. Ok. Eu já peguei as minhas almas. O velho rei está ali. Alma de herói desconhecida aqui nesse corpo. E vamos lá. Deixar ele vir. Posso bater nele aqui. Aqui. Eu vou deixar ele nos perseguir. Venha. Com calma. Com cautela. Vocês já viram, né? Dois golpes. Posso dar uma dele aqui. Deixar ele vir. Já tirar aqui. A minha mão. Tirar mais. Venha. Aqui está bom. Aí eu vou fazendo isso aqui. Para lá. Afasta ele para lá. Porque ele não vai te atacar mais. Bota para cima e ataca. Dá a cabeçada. Aí. Aí aqui. Só arregaça ele. Impede ele de... De ir para frente. Que ele não te ataca. E assim a gente vai. A molezinha. Impede ele de andar. Isso. É que ele não te ataca. De forma alguma. Aí fica de boa. Mais uma salivada de golpes. Para finalizar. Aí. E aqui a gente consegue o anel do guerreiro eterno. Toda a armadura do rei. Ok? Então, beleza. Enfim, vou utilizar aqui. A lasca de arquipedra. Cadê? Vamos utilizar ela. Para voltar lá para o nexus. E, enfim. Vamos ver se a gente vai conseguir. O troféu dos anéis. Vamos aqui para o santuário das tempestades. E vamos ver se a gente troca os dois itens pelos dois anéis que eu acho que faltam, né? Só que aqui está perigoso por quê? Está no puro e black. O mundo está puro e black. Eu deixei em puro e black para a gente ganhar. Vamos ver se a gente vai ganhar. A gente coloca... Ih, rapaz. Coloquei, coloquei. Flecha branca. Para a gente ganhar a pedra mais facilmente. Vem a você. Esqueci de alma. Próximo, venha. Pronto. Ah, não. Estou me batendo com essa magia. Só chegar aqui para vir o outro. Vem, para não vir os dois. Estou com o anel de ladrão. Pronto. Faltou só esse. Aí. Correr, correr. Passar por aqui. Chega lá no ninho dos corvinhos. Para cá mesmo. Vai lá. Opa. Ok. Aqui já era. Aqui vai ter mais um. Um. Calma. Aqui a subida. Barulhinho dos corvos. Ok. E aqui a gente vai colocar os dois itens que a gente farmou. primeiro. Largue. A moeda de ouro. Largar. Larguei a moeda de ouro. Bora sair. Sair do jogo. E voltar. Voltar. Offline. Voltando aqui teremos. Anel do desequilíbrio. Ok. Anel do desequilíbrio. Aumenta a carga de itens. Reduz a carga de equipamentos. E. A pedra. Não descarta por favor. Largar. Deixa aí. E vamos de novo. Vamos sair. Cara. Se descartar. Já era. Tem que farmar de novo. Ok. E vamos pegar. Vamos ver o que vai acontecer. Anel da longevidade. E. Rei dos anéis. Troféu conquistado. Era o. O anel que faltava de fato. Ok. Bora lá pro nexus. E. É isso galera. Mais um troféu. Conquistado aqui. Acho que. Se não. O mais difícil. Bem complicado. Realmente. Este troféu. Temos aí. Tempo ainda. Para fazer. O último boss. O que é que eu vou fazer. Pegar aqui. Tempo ainda para fazer. Estava muito preocupado. Botar. Que eu não quero. Ixi. Tem muita coisa aqui. Flecha pútrida. Bem interessante. E eu vou pegar de volta. Eu acho que os 29 ali. Está de bom também. Eu vou. Vou pegar aqui. Também. Os tempos. Tempere envelhecido. Ok. E. É isso. Vamos agora. Pro. Desafio final. Aqui. Dos. Dos mapas. A torre do rei. Vamos atrás. Do. Rei. Alant. É. Eu vou passar. Por todo mundo aqui. Oh. Caramba. Esqueci de uma coisa. Volta lá. Rapidão. Que é o. Arma que amplifica. Os meus poderes. Mágicos. É muito bom. Para este dragão. Que eu vou precisar. Exatamente. Isso aqui. Cadê. Olha. Vou guardar. Cadê. O que eu. Preciso. Que eu. Necessito. É a. Aqui. A. Lâmina. Cris. Cris. Blade. Vamos lá. Voltar. Voltar mais. Que depressa. E em busca. Desse final. Esse boss final. De boletária. Chega lá. No dragão. Nem vou. Me ocupar. Com esses arqueiros. De forma alguma. Caramba. Mas. Desse jeito. Aí. Pegar este tatuinho aqui. Pedrinha forte. Vamos lá. Muito bem. Aí, cheio de lua cheia, de novo pegar aquele, aquele two handed que fica bem ali. Muito bem, o dragão já está aqui de novo, aí aqui, deixa ele matar ali, e aqui vou colocar a Chris Blade, aqui eu posso utilizar também a flecha pútrida. Pega aqui e vou lançando nele aqui, na coxinha dele. Ele vai sangrar, vai pegar podridão. Show de bola, a gente está com um personagem que é mago, então não vai ser muito bom. Olha, ele já está fumaçando ali, isso quer dizer que ele já pegou envenenamento. E aqui eu já posso também utilizar a magia nele. A magia não está tão boa assim, mas dá para consumir um bocado. Aí já disse que ele está envenenado também. Só pega uma mesmo, uma por vez. Esse que eu trouxe bastante tempero também. Está de boa. Para envenenamento a gente jogar mais flecha. Aqui um pouco ele voa. Devagarzinho a gente vai. Então vou acelerar o vídeo. Quando ele voar, a gente continua, beleza? Vamos lá. Beleza, ó. Correu. Já tem um... Dorduchinho aqui. Eita, nóis. Fortinha, hein. Está protegido ali pela coluna. Pronto. Grama da lua nova. Alminha de guerreiro. Alminha de guerreiro. Pegar mais um aqui. Uma pedrinha. Aí. Chegamos novamente no dragão azul. Onde a gente morreu. Não sei se as nossas almas ainda estarão por lá. Corre. Acho que não. A gente morreu por aqui, né? Olha. Pois bem. O que a gente vai fazer? Bem daqui. Cabecinha dele ali, ó. E assim a gente vai. Vamos focar aqui. Tentar acertar um pouquinho a cabeça dele. Tentar acertar um pouquinho a cabeça dele. Não sei se ele. Mais, ah. A gente vai. Oke. Melhor mesmo com a crease blade. Boa. 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 volta segura aí tá bom tiver próximo aqui de derrotá lo aí de volta com o vídeo vai demorar ok pessoal acho que eu tô quase conseguindo já tô utilizando aqui do tempero envelhecido já acabou todos os temperos normais já tá ali bem na pontinha já da vida do dragão azul só posso dar aqui duas saravadas de flecha de alma por vez só pega duas aí pronto 29 mil e mais alma de demônio grande de escama de fogo e agora vamos para o desafio final aqui de boletária em palace palácio de boletária a nossa querida alice e vai detonar aqui o velho aland e o rei falso rei e eu posso até me utilizar também e se eu tivesse né e de uma pedra de olhos efêmeros para ficar com vida cheia ali já que não interessa mais e não interessa mais o se eu morrer na forma humana porque já fiz todos os eventos pure white pure black não importa a tendência de mundo para mim mais e vamos lá e olha o o rei e o que quer que ele seja né porque eu gostava diz que e aquilo que tá lá em cima não é mais o pai dele e vamos lá velho rei aland e acho bem interessante aqui esta luta não é difícil quando ele vier faz isso ele ver opa e quando ele fizer isso daquele pau e aí está nós e aí e aí e aí e aí e aí e aí o opa e aí e aí e aí só isso e aí ele vem para cima assim a espada nele sai de perto e quando ele fizer a menção que ele vai vir para cima é para as costas e da quatro espadadas Quando ele fizer isso, taca-lhe magia. Está sangrando. Olha isso, ainda pegou. Olha. Com calma. Espera aí, ele vai vir aqui. Aí, taca-magia. Não tem segredo. Taca-magia. 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 De novo. Olha. Que mentira. Eita, nós. Vamos. Muito bem. Não deixa ele dar esse buff aí. Ah, vacilei. Dá três só e escapa um. Dois, três e rola. Ah, quase. Solta a magia. Opa. Vai de magia? Aí, velho rei Allant. Troféu do falso rei. Troféu conquistado com sucesso. E é isso. Não tem segredo, não é difícil. Este boss tem bosses mais difíceis em Demon Souls. Vamos voltar. Pegar a alma do demônio do falso rei. Torca Arquipedra, voltar para Nexus. Você vai. Não tem sabài. Está dentro. Não tem offence. Não tem sabão. Não tem sabão. Não tem sabão. Beleza Já estamos anexos Já tem um buraco ali E não dá mais para a gente Fazer o upgrade Do personagem Então o que eu vou fazer Vou guardar tudo aqui Vou me preparar para a última luta E a gente no próximo vídeo fazemos aqui Vai ser um vídeo rapidinho Fazemos o vídeo Do final da primeira jornada A gente vai ter que fazer Três jornadas Nessa primeira aqui, finalizar, fazer a segunda E fazer a terceira É claro que eu não vou fazer tudo em vídeo Eu vou só mostrar o que eu vou fazer na segunda jornada E na terceira Para a gente finalizar o vídeo Faltam só as Todas as magias E todos os milagres Creio eu Para pegar Para finalizar e platinar O jogo 100% Certinho? Creio que é isso aí que falta Então No próximo vídeo a gente continua Espero que você tenha gostado desse episódio aqui Conquistamos o troféu De todos os anéis E o troféu aqui do rei Alante também Ok? Forte abraço para você Por favor Continua com a gente Deixa o like Compartilha nas redes sociais Se você tiver Deixa o comentário Não se esquece De se inscrever no canal Acionar o sininho Continua sempre comigo Quero você sempre comigo aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau